Vamos chorar, vamos chorar agora, hein? Pra chorar essa aqui, ó. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, refleto de ternura e de paixão. Como um anjo, refleto de ternura e de paixão. Como um anjo, refleto de ternura e de paixão. Como um anjo, refleto de ternura e de paixão. Você desabre o som no meu coração. Bate na palma do amor, vila, menina. Com um olhar inocente e malícia, pregreditação. Que me cobre de amor e carência, por cima solidão. Que me cobre de amor e carência, por cima solidão. Quero ouvir você! Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale o menos chorar. Que me cobre de amor e carência, por cima solidão. Que me cobre de amor e carência, por cima solidão. Que me cobre de amor e carência, por cima solidão. Seja de amor e carência, por cima solidão. Vai te agradar Tome meus braços Solta a voz agora, vai Imagina Você Anunciei, ó Mais uma vez você vai Mais uma vez eu ficar Te esperando aqui Solta a voz, solta, vai Mais uma vez você vai Ver um pedaço de mim Mais uma vez eu ficar Bate na palma da voz E aí 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 E aí